Vitória! Agora vamos para a presença. Presença da Lua agora. Vamos para a presença da Lua. Você tem uma pessoa para o C人? Ele é o seu servidor! Ele é uma pessoa para o C人? Um dia. Vou te matar na minha vida. Ele é uma pessoa para o C人? E quando eu sou de C人? E outra pessoa? Uma pessoa para o C人? Vai dar aquele pulão bem bonito, mulher. Só o cessado fazer. Vai dar aquele pulão bem bonitão mesmo para nós, para a galera gostar. Caramba, é uma lazarinha, tá ruim. Isso, fica dando rabada para eu poder vir aqui para cima. Aí, agora vai aquele pulão bem bonito, hein? Mais outro pulão, bem bonitão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tô forte. Sapatinho, sapatinho. Não vou aí não, bicho. Vai dar um pulão bonitão para nós. Ó, bicho, é safado, ó. Tá dando os tapinhos e já tá saindo, por exemplo. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Se lascou. O CG é fera mesmo, velho. É isso aí, no dia mais sete zerado, meus jovens. Desafio concluído com sucesso. Ainda viramos um vermelho. Valeu, galera. Muito foda. Valeu, Alexandre. Valeu, Santos. Valeu, Alan Brauer. Vilão. Luan. Valeu, galera. Gengu também. Patrick. Tamo junto. Partiu das três agora, hein, Patrick. A Sarah aí chegou no finalzinho. Seja bem-vinda aí, Sarah. Valeu aí. Ó, dez horas. Dá pra gente fazer aquilo que eu falei, hein. Matar o Cois? Meu mundo. Matar o Cois? É mesmo, mas dá pra gente fazer, né. Só que eu vou fazer assim, ó. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fechar essa live aqui. A gente vai abrir outra live. Vai lá, Matar o Cois no mundo do meu amigo aqui que tá comigo, beleza? Partiu. Vamos lá, né? Para de fato. Tomara que o meu ser de minha filha ou ajudamos também, ô, Rodolfo. Ó, galera, vai ficar azul até lá aí que eu vou fazer.